Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem, nosso assunto hoje é o Estatuto da Cidade, que está completando 15 anos e os 15 anos do Estatuto, esse tema foi inclusive objeto de debate promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, uma série de atividades que foram realizadas na semana passada, financiamento do desenvolvimento urbano e justiça sócio-territorial das cidades brasileiras. Esses debates aconteceram lá no auditório Castelo Branco da Universidade Federal do Ceará, na Reitoria, ali na confluência da 13 de maio com a Avenida da Universidade. Além do debate, a parceria com o Laboratório de Estudos da Habitação também englobou estudos sobre intervenções urbanas que estão sendo propostas na cidade de Fortaleza pela Prefeitura Municipal. Em relação ao Estatuto da Cidade, um dos aspectos que estão sendo levantados pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico é sua aplicação em conjunto com o Estatuto da Metrópole que entrou em vigor no ano passado. Esse é o tema de hoje do programa, eu estou recebendo aqui o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que promoveu os eventos ou o evento na semana passada lá no auditório Castelo Branco da Universidade Federal. Eu recebo aqui com prazer o Henrique Frota, ele é secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, advogado e ele também é mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará. Aqui também no programa, comigo, a doutora Lígia Melo, ela é diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, preside o Instituto Cearense de Direito Administrativo, é advogada, professora universitária, tem mestrado em Direito Urbanístico da PUC de São Paulo e é doutoranda em Direito pela PUC, Pontifício Universidade Católica do Paraná. Está no ar o programa, a partir de agora você pode participar e interagir com a gente aqui no Questão de Ordem, usar as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, para você fazer comentários, fazer postagens, não é que você tiver interesse. Você pode nos acompanhar aqui na TV Assembleia, o Questão de Ordem há 10 anos, junto com a TV Assembleia há 10 anos no ar, debatendo com você os temas mais relevantes, importantes, que nos afligem, não só aqui em Fortaleza, no Ceará, mas também no Brasil. Você nos acompanha aqui nos nossos horários ou você pode nos acompanhar no canal da TV Assembleia no YouTube, onde os programas que a gente realiza e que são exibidos na televisão ficam disponibilizados como este programa em particular. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Renato. Henrique e doutora Lígia. Boa noite. Bom, Henrique, me explica logo, e você também, a doutora Lígia pode complementar, não tem problema nenhum, o que é o IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico? Renato, o IBDU é uma associação civil composta por profissionais que lidam com a política urbana. Embora seja um instituto que leve esse nome, Instituto de Direito Urbanístico, ele é formado não só por profissionais da área do direito, muitos urbanistas também têm interesse, já que a evolução da nossa legislação urbana contou com a participação muito efetiva de alguns urbanistas, na sua formulação, a maneira como ela foi estruturada, ela contou com esses profissionais, além de economistas, cientistas sociais, gestores públicos. Então, é um instituto que tem uma conformação um pouco mais interdisciplinar, se comparado com outros institutos dentro da área jurídica. E como a associação civil é uma instituição que não tem vínculos com governos ou com partidos políticos, tem autonomia nesse sentido, foi fundada há 11 anos, então nós somos um pouquinho mais velhos do que o questão de ordem, já estamos há mais de uma década... Um ano antes. Um ano antes, há mais de uma década de existência, e as principais atividades do instituto sempre giraram em torno do fomento e da difusão dos estudos em Direito Urbanístico, que é uma área nova de estudos, até mesmo nas universidades, se percebe que existe ainda pouca oferta dessa disciplina para os estudantes de Direito, para os arquitetos e urbanistas também, numa formação mais voltada para analisar essa legislação, que é o que rege, que regulamenta as cidades brasileiras. Muito bem. Doutora Lígia, tudo bem, doutora? Tudo. Isso é complicado, quer dizer, uma legislação que o Henrique tocou num ponto aqui, uma legislação que rege as cidades brasileiras. Nós vivemos aqui numa cidade onde, pelo menos, o que eu ouço muito nos debates que eu já participei, nos programas que eu já realizei, que Fortaleza foi uma cidade que cresceu desordenadamente, desrespeitando planos diretores, quer dizer, eram feitos planos diretores, mas a cidade era feita ao sabor das diversas administrações e deu no que deu, quer dizer, uma cidade que não teve, assim, um planejamento. Para mudar agora está difícil, não está, doutora Lígia? Como é que a gente pode tentar melhorar o que não está muito legal? Bom, para começar, Fortaleza não é a única cidade que cresce desordenadamente, né? É preciso lembrar isso especialmente. Agora, a questão, eu tenho nos meus estudos e na experiência que nós temos desenvolvida, lá dentro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, como disse o Henrique, né? Com essa convivência multidisciplinar com engenheiros, geógrafos, sociólogos, economistas, eu tenho me direcionado no sentido de me convencer de que não é a ausência de planejamento em si que é o nosso grande problema. Nós temos sempre muitos técnicos em todas as áreas participando de secretarias, embora nós não tenhamos nos cursos de direito a presença de estudantes, de disciplinas na grade fixa, o que realmente deixa muito a desejar, porque nós precisamos produzir profissionais da área do direito para conseguir dar conta dessa legislação e dessa regulação. O fato é que nós temos, sim, profissionais da área do planejamento, mas nós não temos concatenação do planejamento com a ação, nós não temos concatenação e respeito do planejamento para com a execução vindo da iniciativa privada também, né? E aí a cidade, ela vai crescendo, sim, ao sabor de definições feitas pelo mercado, de especulações imobiliárias, capital financeiro fortemente intervindo no território, e isso vai gerar caos na nossa convivência. Fortaleza sofre dessas mesmas mazelas e eu entendo que, na verdade, a gente consegue, sim, modificar algumas situações da cidade tentando melhorar os hábitos dos cidadãos e tentando fazer algumas intervenções que possam aí dar mais qualidade de vida para todos, porque aí nós temos esse outro problema, né? Há uma concentração de investimentos urbanos em determinadas áreas da cidade e em outras há um abandono por completo, como se elas não existissem e elas vão nos trazer... Aquela história, a cidade cresce por um lado, né? É isso, e aí nós temos o quê? O abandono, que é uma forma de deixar que o caos se instale, ele vai retornar para todos nós em certa medida, né? E eu gosto, costumo dizer, que não tem coisa mais democrática hoje em dia do que Zika vírus, a Aedes aegypti produzindo dengue, Zika vírus e chikungunya. Por quê? Porque isso também é resultado do caos instalado na cidade. E essa doença, ela não escolhe nenhum segmento social. Aliás, o que a senhora está lhe dizendo é absolutamente verdadeiro, porque eu estive aqui, fiz um programa com o doutor Anastasio Queiroz, e ele falou exatamente isso. Ele comparou, por exemplo, a América do Norte, por exemplo, ele citou os Estados Unidos. Além do clima não ser muito favorável, por conta do frio, mas lá tem um problema, ele diz a questão da água. Não há cultura do armazenamento da água, onde aqui há exatamente por um problema de falta d'água. As pessoas têm que armazenar água e isso é tudo que o mosquito quer, né? Quer dizer, é um problema nosso, dos bairros periféricos. Falta água, o negócio não é constante. Quer dizer, tem água, tem dia que tem, tem dia que não tem. As pessoas têm que começar a guardar. Falta saneamento básico, falta recolhimento do lixo de forma efetiva. Essa prestação de serviço, ela está vinculada a toda essa questão da cidade, que a gente relaciona com acesso ao direito à cidade. Muito bem. Bom, 15 anos do estatuto e houve um debate lá, Henrique e doutora Lígia, financiamento do desenvolvimento urbano e justiça socioterritorial nas cidades brasileiras. Eu queria que você explicasse um pouco desse tema, desse tema que foi um centro de um dos debates, no debate lá. Eu achei interessante isso aqui. Financiamento do desenvolvimento urbano, ok. Os órgãos financiadores, os orçamentos dos governos e tal, nas três esferas. Justiça socioterritorial das cidades brasileiras. Eu achei interessante isso aqui. Esse tema dos 15 anos do estatuto tem sido um objeto de dedicação nossa no IBDU ao longo desse ano de 2016, já que é uma lei que marca muito fortemente, a gente pode dizer que ele é um marco de transição na legislação brasileira. É a Lei 10.257 de 2001, no Estatuto da Cidade. Ela é uma lei federal que regulamenta o capítulo da política urbana na Constituição. E ela traz uma série de princípios, diretrizes e instrumentos no sentido de assegurar o que a Lígia disse do direito às cidades sustentáveis. Quer dizer, o Brasil é muito assim. A nossa Constituição, que ainda tem muita coisa para regulamentar, demorou muito tempo para regulamentar, no caso, uma coisa fundamental, que é a vida em cidade. Exatamente. É onde as pessoas vivem. O projeto de lei do estatuto tramitou por mais de 10 anos no Congresso Nacional, até ser finalmente aprovado em 2001, contando com muita luta, muita contribuição para que, de fato, ele pudesse ser aprovado. E como marco jurídico, que regulamenta a Constituição, ele traz diretrizes num sentido muito objetivo e muito claro, que é promover esse direito às cidades sustentáveis. E não dá para compreender uma cidade sustentável sem a justiça social também incluída dentro desse conceito. Então, a justiça social que, obviamente, se constitui a partir de processos participativos. Então, o estatuto coloca, olha, a legislação urbana do município, ela precisa ser produzida com a participação da sua população. Uma justiça social que se constitui também a partir do momento em que o município precisa olhar para os segmentos mais excluídos no seu território. Seja grupos vulneráveis, sejam grupos mais pobres, moradores de favelas, de áreas de risco. Então, a questão da justiça socioterritorial tem a ver com o lugar dos pobres e dos grupos vulneráveis na cidade. Como é que a cidade incorpora essas pessoas no seu território. Porque, obviamente, todos os problemas... Porque a cidade vai ter que conviver com isso. Exatamente. Porque sempre que existirão pobres e sempre que existirão os mais ricos no sistema econômico que a gente vive. Exatamente. Não existe uma cidade no Brasil só de ricos ou só de pobres. Não. E o problema é que todos são cidadãos e pagam os impostos e merecem ser respeitados. Exatamente. E nós estamos num contexto aqui em Fortaleza de uma cidade de extrema desigualdade. Fortaleza, é. O índice de desigualdade... E concentração, não é de riqueza. Muita concentração de riqueza, periferização da pobreza. Então, quando se fala em justiça socioterritorial, tem a ver com essa questão da periferização da pobreza. Será que essas pessoas têm acesso aos lugares da cidade que ofertam emprego, que ofertam as melhores condições de infraestrutura, que ofertam serviços, que ofertam oportunidades de melhoria da qualidade de vida, os lugares, as áreas da cidade que têm melhores condições de qualidade ambiental também. Nós sabemos que todos esses fatores, qualidade ambiental, áreas públicas preservadas, infraestrutura, encarecem o preço da terra. E o preço da terra é um dos principais fatores que definem a localização das pessoas na cidade. Se eu posso pagar por uma terra cara, eu consigo morar num lugar bem localizado. Se eu não posso pagar por essa terra, cada vez mais eu vou morando em regiões distantes, periféricas, sem essa infraestrutura. Essa semana passada teve uma audiência pública aqui na Assembleia sobre a questão da Sabiaguaba, a questão do cocó, a delimitação do cocó que está em debate, o governo está anunciando aí. E os moradores, os nativos de Sabiaguaba estão preocupados porque projetos econômicos estão se expandindo para lá e vai gerar exatamente isso. O custo vai aumentar e essas pessoas vão sendo empurradas, vai chegando os projetos imobiliários, etc. E há uma tendência no Brasil, as pessoas mais ricas, quando chegam, não se sentem confortáveis em ficar com aquela vizinhança de pobreza. É uma tendência do Brasil que é colonizadora. Os portugueses vieram para o Brasil e incomodados com os indígenas atuaram. No Rio jogaram os negros para a sua vela, para os morros, aquela coisa. A questão é que, na verdade, não só as pessoas nativas de Sabiaguaba tinham que estar preocupadas com isso. Primeiro, o poder público tem que estar preocupado com isso, porque nós estamos falando de uma área também com recursos naturais ainda muito pulsantes. E parece-me que isso é um problema que a gente tem, né, Henrique? As pessoas que moram na cidade acham que não dependem dos recursos naturais. Quando falta, eles lembram disso. Haja visto o caso de São Paulo, por exemplo. Mas o fato é que o que representa um certo cinturão ali, em Sabiaguaba, precisaria ser contido, preservado. Outra questão é que toda intervenção à margem da cidade vai gerar custos ambientais, sociais e econômicos. E que virão para a nossa conta, em certa medida, quando a gente não age com a parcimônia que seria necessária. É interessante porque, quando a gente faz o debate, muitas vezes nós somos até rechaçados e temos participado de bons debates, como se nós tivéssemos, e por isso o tema do evento foi tão importante, como se nós fôssemos contra a questão do desenvolvimento, né? Ou então, do processo de desenvolvimento. Ele precisa acontecer, ele é necessário. A questão econômica também é reconhecida. Mas a cidade não pode ser loteada, né? E os recursos naturais também não podem ser loteados de tal forma que as pessoas chegam. Mais do que já foram, né? Isso, de forma que se extinguam. Na verdade, é esse que é o ponto, né? Então, nós temos, sim, o caso de Sabiaguaba, nós temos para o outro lado, isso está muito mais próximo da cidade de Fortaleza, mas vamos, sei lá, para a região de Calcaia, vamos ver a questão do Porto do Pecém, que também é pouco debatido dentro da cidade. Tudo isso está vinculado a uma questão de desenvolvimento urbano e de justiça territorial, com certeza. Muito bem. O LEAB é um laboratório do Instituto, é? Não. O LEAB é um laboratório de estudos da habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Da UFC. Então, é um grupo de pesquisa e de extensão universitária, que promove pesquisas aqui na cidade de Fortaleza, faz parte de uma rede também nacional, que é a do Observatório das Metrópoles, né? Então, é uma rede de várias universidades e que tem sido um parceiro do Instituto aqui na realização de alguns eventos e de algumas pesquisas. Embora o IBDU tenha inúmeros parceiros, ano passado nós realizamos aqui o Congresso Nacional. Você já tem uma parceria com o LEAB, não é isso? É, aqui na cidade de Fortaleza é um parceiro, mas em outras cidades nós temos parcerias com outras universidades, com outros laboratórios. O que é que vocês podem nos dizer aqui sobre essas intervenções urbanas em Fortaleza, que foi também objeto lá do debate? A Prefeitura tem um projeto, que é a Fortaleza de 2040, né? Um projeto que tenta planejar, planificar melhor a cidade por um determinado período, né? Uma coisa até interessante, porque Fortaleza nunca pensou, né? Assim, a médio e longo prazo. Se pensou, ficou no papel, quer dizer, não se executou. Porque é bem verdade que parece que na década de 70 se planejou algo assim. Mas a cidade foi crescendo e isso foi colocado dentro da gaveta e a coisa foi andando. O que é que a gente pode dizer de intervenções para a gente tentar se proteger mais enquanto cidade para daqui? O projeto da Prefeitura é interessante, ele faz esse planejamento. Mas quais são as preocupações que vocês têm em relação a isso? Olha, hoje a cidade tem uma previsão de alguns projetos de transformação urbana localizados, né? Nós, nessa atividade que realizamos aqui semana passada, estudamos comparativamente casos de São Paulo e de Fortaleza. Obviamente são duas escalas completamente distintas, duas realidades urbanas bastante diferentes, mas que cada uma na sua dimensão passa por uma tendência muito parecida de transformação urbana. Obviamente que São Paulo, com as famosas operações urbanas consorciadas, pretende transformar grandes áreas da cidade, áreas gigantescas, de milhares de metros quadrados. Fortaleza passa por algo semelhante, mas com intervenções mais pontuais, áreas menores de intervenção, o que se justifica até mesmo pela capacidade de investimento, né? Que é diferenciada dos agentes econômicos nas duas cidades. Mas esse fenômeno acontece, né? Em ambas. Então, aqui no caso, nós temos algumas, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente tem uma previsão de algumas operações urbanas consorciadas na cidade de Fortaleza. E essas operações significam que nós queremos... Eu queria que você explicasse essas operações urbanas consorciadas, que foi uma novidade do que o Estatuto trouxe para as cidades. Já existiam as operações antes do Estatuto, mas a partir de 2001 elas ganham esse nome, né? Operações urbanas consorciadas. O Estatuto deu uma forma... É uma espécie de PPP, né? É uma espécie de PPP, exatamente. É uma maneira que a administração pública municipal encontra de conseguir obter recursos privados na transformação de uma grande área urbana. Transformação estrutural, então, implantação de infraestrutura, mudanças de índices urbanísticos, mudanças de configuração daquela área, melhorias ambientais e também qualificação social. Aquele shopping, eu acho que vocês devem ter acompanhado, aquele shopping que se instalou em Fortaleza, ali na região... Na Lagoa do PPP. Foi uma operação consorciada da administração anterior. Aquilo é bem sucedido do ponto de vista de devolver isso, tudo isso, melhora da área, recuperação, incorporação da comunidade na atividade produtiva, etc. Isso funcionou? Esse foi, inclusive, um dos casos que nós analisamos. De fato, foi uma operação urbana, ali naquela região da Lagoa do Pappicu. Houve uma grande transformação, uma grande valorização de terras na região. Foi a maior valorização relativa que o município de Fortaleza já passou, foi na região do Pappicu. Inclusive, comparando com outras operações, como a do Jockey Club, que também foi, no caso, a valorização no entorno, no Pappicu, foi muito maior. Proporcionalmente, o retorno que o poder público teve, a captura que a sociedade conseguiu obter, por parte da Prefeitura, dessa valorização imobiliária foi muito pequena. Foi cerca de 1,5% da valorização real daqueles imóveis. Então, do ponto de vista da transformação urbana, houve de fato. Hoje tem um grande empreendimento, shopping center, agora... Urbanização. A questão é que a gente também tem que tentar discutir o que é uma transformação urbana se ela está desatrelada aos princípios do estatuto da cidade. Então, você tem a olho nu a algumas questões que nos agradam a um determinado segmento social, mas que maltratam e pioram a vida de um outro segmento. E aí, voltando a dizer, a cidade, e você falou isso muito bem, a cidade é para todos, ou seja, nós temos convivência aí com diversas estruturas socioeconômicas, e essa questão da transformação urbana, ela termina, e é isso que o Henrique iniciou falando, ela termina não se dando na proporção do que se esperava e daquilo que o poder público também abdica para fechar a operação urbana consorciada. Então, é preciso lembrar que ela é uma parceria público-privada, de forma ampla, no entanto, ela tem que ser permeada por uma série de princípios que estão atrelados ao estatuto da cidade e à Constituição Federal. E aí, nesse ponto, o conceito de transformação urbana vai ficar muito relativo se eu não vejo a comunidade ali também tendo os retornos necessários. É um caso, para deixar mais concreto isso que a Lígia coloca, Ou seja, foi, mas não foi. É o atendimento da população que vivia de maneira muito precária na área de risco ali. Já existia, por parte da Habitafor, a previsão de um conjunto habitacional, a operação urbana foi realizada para a construção do empreendimento privado, mas o atendimento habitacional continua, não é? É inadequado, as pessoas não foram completamente atendidas. Então, a parceria público-privada é evidente. Quer dizer, as prioridades ficam digitalmente, não é? Quer dizer, quando é para um determinado segmento, é muito rápido. Quando é para outro, é muito demorado. O Brasil tem isso. Exatamente. O segmento mais abaixo da pirâmide sempre tem muita dificuldade. Os programas são mais lentos, falta dinheiro, é complicado. Até porque, como houve uma grande valorização, tem toda uma questão que remete a isso que você falou. Aí o mercado vai de ouro. Determinadas classes não querem conviver com os mais pobres. Então, aquela região passa a ser uma região que também é entendida como a região em que os pobres não têm mais lugar. Que ela poderia receber grandes torres, mas não o empreendimento de habitação popular, por exemplo. Complicado isso. Bom, o 15 ano do Estatuto, o veredito, quer dizer, positivo? Olha, a resposta não pode ser tão simples assim, não é? Eu acho que nós tivemos aí uma transformação muito grande no marco, tanto federal como nos municípios. Para você ter uma noção, Renato, quando o Estatuto da Cidade foi aprovado, nós tínhamos um patamar nos 5 mil, quase 5 mil, mais de 5.500 municípios que o Brasil tem, de menos de 17% deles tinham planos diretores. Plano diretor é a lei municipal básica da política urbana. Nós temos a lei orgânica, que vai reger a organização do município, mas do ponto de vista da política urbana, é o plano diretor a principal norma. Menos de 17% dos nossos municípios tinham planos. Em 2013, já eram mais de 50%. Então, em um curto período de tempo... E o plano diretor é fundamental, né? É fundamental. Essa discussão agora do cocó em Fortaleza está se cobrando muito uma definição do plano diretor. Exatamente. Porque é fundamental para a proteção do parque em que será delineado. Porque é o plano diretor que define a estratégia básica do município de crescimento, adensamento, expansão urbana. Então, claro, isso é um aspecto positivo, mais municípios se planejando. Outro aspecto positivo, que é um campo de especialidade da Ligia, é que nós criamos uma série de instrumentos de participação social. Agora, nós estamos falando aqui, Henrique e doutora Ligia, das grandes cidades. E os municípios pequenos? Chegou o estatuto de cidade nesses municípios? Em alguns sim, em outros ainda não. Na verdade, a Constituição Federal fala em obrigatoriedade do plano diretor a partir de 20 mil habitantes. Então, o estatuto já faz um desdobramento, demonstrando que a questão não é só da medição de habitante dentro da cidade, mas da forma como o espaço é ocupado. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter municípios que estão dentro de regiões metropolitanas, obrigatório o plano diretor, que têm áreas de preservação ambiental, possíveis escolhas de áreas de grande impacto de intervenção urbana. Temos o caso também dos turismos religiosos, naturais. Então, temos ali uma série de definições do estatuto com relação a isso. A questão é que nós precisamos de pessoas qualificadas para planejar. E os municípios, infelizmente, não conseguem esse quadro. Temos também uma resistência política muito forte com relação a isso. Quando eu digo política, não é dos políticos, dos partidos. Na dificuldade que há em dialogar a sociedade com os poderes públicos, e aí vamos lá, o poder legislativo, o poder executivo e até o poder judiciário, em certa medida, porque nós também carecemos de juízes mais conscientes da legislação urbanística, com mais trato nesse sentido. Então, a dificuldade realmente é muito grande. Os municípios, na verdade, hoje, complementando a fala do Henrique, nós temos nos concentrado especialmente nas cidades médias, porque elas têm um potencial de crescimento muito forte. algumas delas se desenvolveram na medida em que mudaram um pouco o seu padrão de ocupação urbana, de melhoria da cidade, mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que elas avançam, elas retrocedem com dificuldade de lidar com aquilo que é a pós-modernidade dentro da cidade. As cidades hoje são a grande referência do século XXI. A previsão é que nós tenhamos mais de 50% de toda a população mundial em 2050 sediadas em zonas urbanas. Meu Deus, como vai ser isso? E aí, sem discutir isso de forma coletiva, nós não vamos avançar. Essa é uma questão que eu acho que a gente tinha que trazer aqui, usando o exemplo da Operação Urbana Consorciada do Rio Mar. Primeiro, é preciso usar o Instituto da Operação Urbana da forma correta. Ele é importante. A gente verifica que há uma confusão. Às vezes, não é bem uma Operação Urbana Consorciada, porque se dá uma fugidinha ali com relação aos princípios que o Estatuto da Cidade recomenda e você termina fazendo uma parceria público-privada ali meio capenga. Segundo, a complexidade da nossa convivência dentro da cidade... Mas tem um Ministério Público para ficar atento. E aí teríamos que ter um Ministério Público atuante e também, como eu volto a dizer, ciente da regulação das questões urbanísticas. Não só o Ministério Público, a Defensoria Pública... Não, o Poder Judiciário, é o Poder Judiciário. Mas a Defensoria Pública também é muito importante que ela esteja participando. Principalmente para as comunidades carentes, porque a Defensoria Pública é que vai dar vazão. Exatamente isso. Então, essa questão é importante. Nós precisamos respeitar um princípio do Estatuto da Cidade, que é a gestão democrática da cidade. Então, precisamos trazer para discussões essas questões. O que a Assembleia Legislativa tem feito nos últimos tempos é muito interessante. A gente vê aí nessa legislatura uma série de audiências públicas relativas à questão de ocupação do solo. Eu diria até mais de forma ampliada do que a Câmara tem feito. Pelo menos num comparativo a olho nu, eu tenho feito isso. Mas a gente precisa da participação social. O Plano Fortaleza 2040 precisa da participação da população. Toda a população. Toda a população acompanhando os desdobramentos. Porque nós somos... é o nosso futuro. É o nosso presente e é o nosso futuro. Legal. O tempo passou, infelizmente. Mas eu queria rapidamente, Henrique, para você arrematar aqui. Vai ter um evento dia 31 de maio. Vai ser lá no Equador, é isso? É, na verdade... É o Habitat 3. É, na verdade, esse evento do dia 31 de maio vai ser em São Paulo. Ah, em São Paulo. É um evento da sociedade civil. Preparatório. Preparatório, isso. Porque esse ano de 2016, nós vamos, depois de 20 anos, vai acontecer uma conferência das Nações Unidas, que é a Conferência sobre Moradia e Desenvolvimento do Morte Sustentável no Equador. Vai ser em outubro, essa conferência internacional. É uma cúpula dos países, a exemplo da Rio 92, das Conferências de Meio Bento. Vocês vão lá hoje? Nós iremos... E é importante dizer que, depois de 20 anos acontecendo entre a Europa, o continente africano, ela vai estar na América Latina, na América do Sul. E São Paulo vai ser o preparatório dia 31? Em São Paulo nós vamos fazer um encontro da sociedade civil, porque para esse evento das Nações Unidas, os governos preparam também seus documentos. E a sociedade civil brasileira gostaria de se posicionar em relação a isso. Então vai acontecer em São Paulo, na sede do Instituto Polis, no centro de São Paulo, o dia todo, no dia 31 de maio agora, e nós vamos discutir o texto base que já foi lançado pela ONU para essa conferência de outubro. Legal. E eu gostaria até de, aqui no ar, publicamente, convidá-los para que vocês retornem aqui para a gente fazer o feedback do que aconteceu e o que pode surgir em Quito, a partir de que, como a sociedade falou, o que os governos falaram, para onde é que houve interface ou onde não houve. Sim. Essas conferências são muito influentes. A última, que foi a de 96, teve como eixo central a defesa do direito à moradia como um direito humano. Por conta disso, o Brasil incorporou a moradia na Constituição. A gente tem que ficar atento a essas coisas. E é uma coisa importante se dizer, o Brasil está fazendo essa reunião, mas não só o Brasil. Essas reuniões têm acontecido entre governos, entre o papel do governo e o papel da sociedade civil, em Nova Iorque, em Dubai, e tivemos aí o Brasil... Vancouver, Barcelona. Vancouver, Barcelona. O mundo ocidental inteiro tem feito esse debate. E o Brasil, claro, tanto outros países também da América do Sul, e o Brasil fez, nós tivemos um encontro promovido pelo Ministério das Cidades, com várias delegações dos países. A senhora citou aí cidades onde está muito mais... Avançadas. Bem melhor resolvida a questão, mas as pessoas continuam preocupadas com isso. Sim, sim, sim. E o Brasil onde a gente tem que avançar mais. Exatamente. Então, essa reunião do dia 31, ela é importantíssima, porque, na verdade, nós vamos dar o nosso rosto, a nossa ideia para o que será a Conferência Mundial. Legal. E eu, feito o convite, vocês vão estar aqui para fazer esse feedback importante. Conheci aqui com a Henrique Frota e com a Lígia Melo, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que realizou o encontro semana passada aqui em Fortaleza, lá na UFC, e debateu exatamente a questão do Estatuto da Cidade, que está completando 15 anos. Obrigado por terem vindo. Foi muito bom tê-los aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Questão de Ordem fica por aqui.